Você conhece essa música aqui ó, Amiga Parceira, tem aí ô Teletubbies, tem essa música aí ó, Amiga Parceira, só se for amiga solteira. Essa música é boa né? Pois bem, você conhece essa música, já ouviu pelo menos alguma vez, pode ser que você não goste, mas você já ouviu. A polícia inovou, dá uma olhada como é que os policiais entraram no mercado ó. É assim ó, quando estiver parado na fila, a polícia tendo como os seus serventes, pode ser a polícia na frente do policial, e pode ser ligado pra gente. Nosso número você já sabe, é 190 quando precisar, segurança é dever restar, esteja responsável, pode confiar. Polícia parceira é com a PM Mineira. Acho ótimo isso. Polícia parceira é com a Polícia Mineira. Polícia parceira é com a PM Mineira. O que você achou Lombardi? Eu acho ótimo isso, ótimo isso. Você achou legal? Claro, isso aí aproxima muito mais a polícia da população. Tem muita gente que fica, ai, receosa. Tá aí ó, excelente a ideia. Excelente né?